Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer aquele brigadeiro tradicional de enrolar, aquele brigadeiro de festa. Vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço brigadeiro e como fica até o ponto de enrolar, tá? Tem muita gente que fala que não consegue chegar no ponto, que fica mole, esse jeito aqui não tem como errar, gente. É bem simples de fazer um brigadeiro e aí às vezes é só o ponto mesmo que não chegou no ponto de enrolar. Então vamos lá, não acendi ainda o fogo, coloquei aqui numa panela que não seja tão fina, tá gente? Pra evitar de queimar seu brigadeiro, que isso aí é uma preocupação, queimar o brigadeiro. Uma colher de manteiga, uma lata de leite condensado de sua preferência e eu vou colocar três colheres de cacau em pó. Esse que eu tô usando é do Mavalério, 50%, tá bom? E aí eu vou acender o fogo agora e vou começar a mexer, gente. Tô fazendo aqui o docinho do aniversário da minha filha, tá? De três anos, aí resolvi gravar, porque eu escuto o pessoal falando que erra o ponto de brigadeiro no ponto de enrolar, né? Que hoje é tão difícil assim o pessoal fazer o brigadeiro de festa e sempre fazem mais o de copinho. Aí sim, o de copinho, você faz ele mais molinho, põe um pouquinho de creme de leite, né? Então, você não precisa deixar ele no ponto de enrolar, tá bom? Olha aí que delícia. Tem gente que coloca também 100 gramas de creme de leite, mas eu vou fazer o tradicional, tá? O docinho de festa. Então, vamos lá, ó. Aqui agora é mexer, 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 sem parar. O fogo não tá alto, tá, gente? O fogo tá médio, pra baixo. E você tem que tomar cuidado pra ele não queimar, porque se queimou, gente, o brigadeiro queimado não rola, né? E aí você vai mexendo e já já eu te mostro aí o ponto pra vocês. Agora eu abaixei o fogo, tá? E vou continuar mexendo. Eu gosto de fazer com a colher de pau. E assim, a panela não pode ser... não pode ser tão fininha, tá? Porque se teu fogo estiver um pouco alto, eu já queimo o brigadeiro. Mexendo, mexendo, mexendo. Você vai começar a ver que ele vai dando uma engrossada, certo? E depois você vai começar a ver que ele vai descolando da panela. Ele vai começar a ferver, vai descolando da panela. Aí você vai continuar mexendo, porque ainda ele não vai tá no ponto de rola. Ele já deu uma engrossada boa aí, tá vendo? E aí eu vou mostrar a lateralzinha da panela. Quando você vira a panela, ele começa a soltar da panelinha, ó. Quer ver? Ó, começou a descolar, tá vendo? Da panela? Espera que eu vou mostrar direito. Então, esse é o ponto. Só que você não vai desligar ainda. Você vai continuar mexendo. E já, já você desliga, tá bom? Começou agora a pegar o ponto do brigadeiro de enrolar. Assim, você não vai ter dor de cabeça. Aí você pode pôr ele no prato, esperar esfriar. Eu vou deixar na panela mesmo, porque eu vou esperar esfriar e já vou enrolar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aí o jeito mais básico, gente, de fazer o brigadeiro enrolar, tá bom? Tradicional mesmo. Tem várias maneiras de fazer. Tem gente que põe o creme de leite. O creme de leite é pra ajudar a não ficar mais muito doce, ficar mais cremoso. Eu vou fazer no jeito tradicional, tá bom? Olha aí, ó. Ó, tá vendo? Soltando ali, despregando da panela. Esse aí é o ponto do brigadeiro de enrolar. Já, já, já vou desligar e vou mostrar pra vocês. Espera aí que ainda eu vou mexer mais um pouco. Começou a pegar ponto agora, tá? Que delícia o brigadeiro, né? E eu sim, eu gosto de fazer o brigadeiro de festa. O de docinho mesmo, de enrolar, sabe? Eu tenho essa paciência. Eu acho que aniversário tem que ter. E aqui, gente, na minha cidade é R$45,00 o centro do docinho. Não dá pra comprar não, assim. Tem que fazer em casa mesmo. E eu gosto de fazer, particularmente. Mesmo que dá um trabalhinho pra enrolar. Mas vale a pena. Aí, ó. Tá vendo? Tá descolando aí do fundo. Aí, ó. Nesse ponto aí é o ponto certo do brigadeiro de enrolar, tá? Você vê que ele tá bem cremoso. Tá vendo? E ali, ó. Já tá soltando todinho da panela. Só vou mexer mais um pouquinho e já vou parar, tá? E aí, pronto, ó. Ele já tá no ponto. Vou deixar de esfriar. E eu vou enrolar. E assim, enrolar não tem segredo, mas eu vou mostrar o passo a passo completo pra vocês. Olha, ó. Tá vendo? Totalmente descolado do fundo. Mas eu ainda gosto de mexer mais um pouquinho. Pra não correr o risco. Dele não ficar no ponto de enrolar. Eu falo que não tem segredo, gente. Escolou da panela, mexeu mais um pouco, pronto. Acabou. Tá? Olha que cremoso que ele fica. Por isso que eu falo. Tem gente que mistura o creme de leite pra deixar menos doce. Eu não acho que precisa, tá? Desse jeito aí fica muito gostoso mesmo. De verdade. Tem gente que põe uma caixinha de creme de leite. Eu não sei. E tem gente que põe 100 gramas de creme de leite. Eu já fiz com 100 gramas de creme de leite. É gostoso. Mas, gente, fica tão bom assim. Agora, a parte melhor é enrolar. Não, gente. Brincadeira, né? A parte melhor é comer. Gente, vou mostrar pra vocês do jeito bem básico, tá? Eu coloco assim. Vou pôr uma assadeirinha aqui. Ou um prato, o que tiver. Tô usando a forminha número 5. E o tapetinho número 7. Tapetinho opcional, tá? Vou pegar aquela colherzinha de sobremesa. Gente, lembrando que eu estou fazendo pra minha casa. Não vou usar luva. Minha mão está limpa. Tá? Você vou fazer pra vender. Você usa luva. Tem uma luva certa. Que diz que não cola. Não precisa nem passar manteiga na mão. Não passei manteiga. Um pouquinho de manteiga aqui. Mas tem uma luva que diz que... Eu só não sei o nome da luva. Que diz que não cola de jeito nenhum os docinhos. Então, é assim. Eu peguei uma colherzinha de sobremesa. Põe a pontinha e faço, tá? O pessoal que faz pra vender. Usa até balança. Deixa 12 gramas. E tudo bonitinho, tá? Mas eu tô com uma super pressa. Porque é aniversário da minha filha de 3 anos. Eu tenho dois filhos pequenos. É um corre-corre. Então, meu bebê dormiu. Eu vim correndo enrolar aqui. Então, vamos lá. Eu não acho difícil pôr o tapetinho. Eu acho bonitinho. Tem gente que fala... Ah, que dá muito trabalho. Eu gosto de pôr o tapetinho, tá? Mas é opcional. Que eu acho que fica mais flu-flu, né? E aí, ó. Vamos colocando os docinhos. Eu monto até... Veja, eu passo azul embaixo. Eu passo aí na mão toda a manteiga. Olha a loucura. Então, gente, ó. E esse daqui, gente. É aquele docinho gostoso. Não é aquele docinho adocicado, sabe? Você tem uns brigadeiros que você come que parece que é um açúcar puro. Esse daqui não, tá? Não sei se é por causa do cacau. Não sei explicar. Eu sei que é o perfeito, gente. Olha aí, ó. Quem não gosta de um docinho de festa, né? Eu sei que é chatinho enrolar. Mas que nem... O meu docinho aqui, gente, deu uns 60 docinhos, tá? Uma lata de leite condensado. Não fiz certinho sobre a medida. Ficou até bonitinho assim, ó. Porque eu sempre ponho a pontinha da colher. E assim, ó. Colherzinha de sobremesa, uso de medida, tá? E ele tá bem durinho. Bem durinho. Então tá muito fácil de enrolar. Porque ele chegou no ponto certo de enrolar. Por isso que é importante você pegar o ponto. E ele não é aquele docinho adocicado. Ele é um docinho gostoso. Eu acho que... Eu acredito que seja por causa do cacau, né? Eu acho que isso conta. Porque o leite condensado já é doce. Aí você vai usar um achocolatado que é doce, aí não dá. Já tô acabando aqui de enrolar. Já já vou mostrar o resultado final dessa maravilha, que é o tradicional brigadeiro de festa. Vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, mas vocês viram que não tem segredo nenhum. Tá, gente? Eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês. Olha que belezura, gente! Lindo que ficou! Então é isso, pessoal! Então, até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!